A PEC 23 é a PEC do calote, do calote dos precatórios do Fundef. Nós lutamos, nos organizamos e vencemos. A União está condenada a recolocar na educação aquilo que o governo federal negou no passado. Agora, no presente, terá que garantir que os precatórios do Fundef, cerca de R$ 80 bilhões, sejam transferidos para os estados e municípios do Norte e do Nordeste e parte ter que ser aplicado para indenizar os profissionais de educação. E o governo Bolsonaro colocou a PEC 23. Perdeu na justiça, agora quer mudar a Constituição para roubar esse dinheiro, para dar o calote nesse dinheiro que vai prejudicar a escola pública, seus profissionais e toda a sociedade. Por isso, é não a PEC 23.